Eu não pede pra parar atrás de vocês A vida seja pela como ela é E que meus pés me levem aonde Deus quiser É que o barco afunda se eu não tiver fé Não é corrente, se eu for contra a maré A vida é cheia de altos e baixos E não dá pra controlar a tristeza Quando chega meu mano vem pronta pra te dominar Eu sinto minha mente a milhão Márias contas pra pagar a dor E se estiver na mente cerada O salário vai dar por culpa Se eu chegar de jeito, aflora a emoção Vai ser a maior revolta que me mereceu Então, cadê Deus? O que eu faço então? Preciso de alívio pro meu coração E às vezes perco e perco a chão Mas já com sua voz vem me acalmar Em meio a tristeza você irá falar Levanta e vai pra luta Só assim pra me dar um prazer Só depende de você Acredito que vai vencer Tô lá atrás da mudança Não há tempo a perder Tempos fluidos nos fazem aprender E o soro duru Não há noite mais alegria Vem logo ao vencer Então pra que chorar? E se preocupar? Pois se ficar parado De nada mais de nada Preocupação Tchau 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 Tchau